Oi galerinha, meu nome é Amanda Cunha, sou a instrutora do Senai Brasília e hoje a gente está aqui para falar um pouquinho de perguntas comuns na entrevista de emprego. Então vem com a gente. Bom, primeira pergunta, quais são suas qualidades e quais são seus defeitos? Vamos pensar um pouquinho sobre ela. Quando alguém te pergunta isso, ele quer saber quais são suas qualidades, o que você tem de bom para oferecer para o seu serviço, mas o mais importante é sobre os defeitos, muita gente tem dúvida nisso. Quando você fala sobre um defeito, você deve falar sobre um defeito que é razoável e que tem alguma solução. Por exemplo, um defeito que eu tenho, eu não sei o inglês fluente, porém a solução é fazer um curso, é me programar para esse curso. Então toda vez que você falar sobre um defeito seu, você já agregue falando sobre a possível solução e algo que você está planejando para melhorar. Segunda pergunta, como você se vê daqui a um determinado tempo profissionalmente? Essa pergunta geralmente é feita para a empresa saber se você tem intenção de permanecer na empresa e crescer com ela, ou se você está ali só como um trampolim, para você conseguir um outro emprego, às vezes em outra área. Então também cuidado, a empresa ela não vai te dar um emprego se ele for um trampolim, tá certo? A ideia é que você cresça com ela. Terceira perguntinha muito comum, o que te motiva? O que faz com que você saia de casa para ir trabalhar? E aí é importante a gente pensar um pouquinho sobre motivação. A gente só tem motivação quando nós estamos buscando um objetivo comum e quando a empresa dá o reconhecimento, quando a gente faz uma atividade que é compatível com aquilo que eu gosto de fazer. Então responda algo nessa linha de pensamento, que te motiva é o trabalho, é a responsabilidade, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, curta o nosso vídeo, se inscreva no canal que vocês vão ter muita informação legal. Beijinho!